Os botões florais da roxa do Pará, tá aí já em crescimento, olhem os primeiros botões de 2023. Tem mais ali, a minha amarela de espinho, mais um barulho de cortador de grama, olha como é que tá aí, essa benção, mais benção total. Essa aqui não para de emitir, é um atrás do outro aí. Vamos ver, vamos acompanhar aí. Olha aí pessoal, como é que elas estão engordando, para poder emitir os botões, aí. Não posso deixar de mostrar para vocês, aqui também é roxa, misturada com branca, olha aí. Olha essa benção aqui, também. Olha a benção aí, também incha. Tem essa aqui, ó, tem essa aqui, ó, esse, 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 tá aqui, é a vermelha, é roxa do Pará. Eu deixei, eu cortei ali, deixei nascer aquele broto, para mim poder fazer muda. Aí, o broto, nasceu um broto, eu tirei daqui, já fiz uma muda. E esse broto aqui, eu deixei, que eu ia fazer um de encostir aí, de troca de broto, né. Aí, olha o tamanho que ficou. Olha aqui onde já tá. Eu vou sair de longe, só para vocês verem. Começou lá, deixa eu tirar a faquinha, começou ali, subiu aqui, e já tá saindo aqui. Mas não vai deixar, eu não vou deixar de fazer, é, eu vou deixar esse madurar, e vou fazer, como eu tenho pouca, eu vou fazer mudas. Dá um joia, comenta e compartilha aí, vendo essas belezuras, essas maravilhas.